Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vida Plena. Me diz uma coisa, você tem se colocado em primeiro lugar? Você se prioriza? Como você tem cuidado de si mesmo? Neste vídeo quero te apresentar alguns hábitos de autocuidado comprovados por especialistas que estão fazendo uma revolução na minha qualidade de vida e podem fazer também na sua. Portanto, se você se sentir esgotado e sem energia, vamos conversar sobre como fazer de si mesmo uma prioridade. Eu já adianto que você não precisa se culpar por se colocar em primeiro lugar, pois autocuidado não é egoísmo, mas sim um ato de amor próprio, vital para nossa saúde e nosso bem-estar. A vida pode ser esmagadora e é muito fácil ser pego na ditação do dia a dia e se esquecer de si mesmo, não é mesmo? Eu sei bem disso porque eu já estive nesse lugar. Muitas vezes sem perceber eu me agredi e achei que estava fazendo a coisa certa. Antes mesmo de mudar o meu estilo de vida, no início de minha jornada no minimalismo, eu ainda sentia constantemente uma carga nos ombros, um aperto no peito, uma ansiedade no estômago que nunca cessava. Hoje eu sei que era o excesso de atividades que disparava em mim o medo e a ansiedade de não dar conta de tudo. Deixe-me agora te contar como eu mudei isso. Qual foi a virada? Alguns hábitos eu já praticava mesmo antes de conhecer o minimalismo, mas só recentemente eu entendi a importância de incluir o autocuidado em minha vida de maneira intencional. Autocuidado não é frescura. Conheça agora os cuidados pessoais que inclui na minha rotina. São hábitos simples, mas que podem fazer uma diferença enorme na sua vida a partir de hoje. Autocuidado com o meu humor Eu cuido do meu humor mantendo uma atitude positiva diante de alguns acontecimentos que são inevitáveis. Entendo o humor como um estoque de energia que pode cair ou subir dependendo da forma como lidamos com os desafios da vida. A primeira estratégia que usei para não deixar o desespero e o mau humor tomar conta de mim foi focar o lado positivo de todas as coisas. Tudo é uma questão de mentalidade, de saber que tudo o que focamos cresce em nós. Portanto, quanto mais eu me concentro no bem da vida, mais o bem passa a fazer parte de mim e o meu humor agradece e eu também agradeço. E cada vez mais estudos comprovam que praticar a gratidão tem um efeito direto em nossa mente para manter o nosso humor em equilíbrio. Uma forma de fazer isso é reconhecer as pequenas bênçãos que recebemos, coisas simples e vitais todos os dias como alimento, na mesa, o acesso a água potável, um sono gostoso e uma cama confortável e o privilégio de ter uma mente lúcida e um corpo saudável. E quando as coisas dão errado, que normalmente isso pode acontecer, me lembro da oração da serenidade que diz assim Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que for possível e a sabedoria para discernir entre as duas. Eu aprendi que a felicidade é uma escolha e eu valorizo o dom do livre-arbítrio. E se é para escolher, eu escolho ser feliz. Apesar das turbulências que nos afetam, problemas fazem parte da vida. O desafio é não permitir que eles roubem a nossa paz. Autocuidado com o corpo No caminho espiritual que sigo, eu considero o meu corpo o templo do Espírito Santo. Independentemente de uma visão espiritual, um olhar mais pragmático deixa claro que esse é o único corpo que tenho e é a minha responsabilidade cuidar bem dele. Todos sabemos os benefícios de praticar regularmente exercícios físicos. E a cada ano que passa, principalmente para quem já passou dos 50 ou mais, exercitar-se diariamente é uma questão vital. Se eu quiser que o meu corpo suporte o estilo de vida que pretendo ter por muitos anos, eu preciso me manter forte para aguentar as caminhadas, viagens e trilhas que ainda me esperam por esse mundo. E também ser forte para ajudar aqueles que um dia podem precisar de mim. Autocuidado com a alimentação Autocuidado também envolve alimentação. Certifique-se de nutrir seu corpo com refeições saudáveis e evite produtos industrializados. Autocuidado é ter o privilégio de preparar os próprios alimentos, pois assim temos certeza de quais ingredientes e temperos foram usados. Aqui em casa, por exemplo, não fazemos nada com óleo, azeite ou algum tipo de gordura. Tudo é feito à base de água e temperos naturais, alguns inclusive colhidos fresquinhos no quintal de casa. O arroz fica muito saboroso e as visitas nem percebem. Incluir em nossa rotina o hábito de preparar os nossos alimentos fez total diferença para a nossa saúde e o nosso bolso. E sendo sincero, eu ainda não consigo, mas estou tentando seguir 100% as refeições saudáveis da minha esposa, que estuda a prática da naturologia. Eu brinco assim com a Patrícia. Por enquanto, eu como tudo o que você faz, pois tudo é saudável e muito saboroso, mas ainda como algumas coisas que são difíceis de largar, como o queijo, por exemplo. Mas vou conseguir. Aliás, se você ainda não segue o canal Sabor com o Saber, clique no link na descrição e aprenda mais sobre hábitos e comidas saudáveis com base na naturologia. Autocuidado com responsabilidades. Autocuidado também é cuidar de administrar as coisas práticas da vida, como pagar contas, impostos, controlar as finanças pessoais e cuidar da manutenção da casa, por exemplo. Nem todas essas atividades são divertidas, eu sei, mas são necessárias para manter o equilíbrio em nossa vida. Muitas pessoas tendem a procrastinar tarefas que consideram chatas. Na verdade, toda vez que adiamos tarefas chatas para ter uma sensação de liberdade no curto prazo, criamos um problemão no longo prazo. Confesso que vencer a procrastinação de tarefas indesejadas foi o maior desafio que enfrentei, mas consegui. Hoje, essas tarefas estão o quê? Incorporadas na minha rotina e não se acumulam mais. Com isso, eu removi aquele peso mental e ganhei uma vida muito mais leve e organizada. Autocuidado com a minha mente. Um hábito que cultiva é filtrar o que alimenta a minha mente. Eu não deixo me distrair por entretenimentos nocivos que sugam a minha energia vital, o meu tempo e não edificam a minha vida. Conteúdo é algo vital para a minha vida e, sabendo disso, a minha curadoria é muito cuidadosa. Eu escolho a dedo os livros, filmes, músicas e canais no YouTube que consumo. E a minha curadoria também se estende para os tipos de conversa que tenho com as pessoas. Não me importo jogar conversa fora, nada disso. Mas, não sou muito fã de reclamações, vitimismo, exibicionismo e fofocas. Como dizia o leão da montanha, só alguns entenderão. Quando encontro pessoas assim, digo, saída pela direita. Tô fora. A mente é uma esponja que absorve tudo o que você vê, ouve e experimenta. Então, já que eu tenho o poder de escolha, opto por conteúdos que vão edificar a minha vida. E agora o hábito mais importante de todos, de todos, autocompaixão. Sem dúvida, o passo mais transformador do autocuidado na minha vida foi a prática da autocompaixão. Eu percebi o seguinte, para ter uma vida leve, eu precisava primeiro pegar leve comigo mesmo. Aprendi a exigir menos de mim e a respeitar as minhas imperfeições. Infelizmente, eu conheci muitas pessoas que cultivavam o mau hábito de se ofenderem quando cometiam algum erro. Eu sou um burro mesmo, elas diziam. Já viu gente assim? Pense comigo. O que ganhamos quando nos xingamos? Qual o benefício da autossabotagem? Por que muitas pessoas gostam de se machucar? Por que é tão difícil perdoar a si próprio? Em vez de me culpar por não ser perfeito, eu passei a abraçar as minhas emoções com mais amor e compreensão. São tantas lições aprendidas. Colocar-me em primeiro lugar se tornou um filtro de qualidade de vida. O autocuidado me ajudou a remover da minha vida o excesso de coisas que me davam mais preocupação do que prazer. E com isso, aprendi que eu precisava dizer não, não somente para os outros, mas principalmente para mim mesmo. Escute com muita atenção essas últimas palavras. Praticar o autocuidado não é egoísmo, é algo necessário. Ao cuidar de si mesmo, você terá mais energia e amor para dar aos outros. Todos, todos esses aprendizados me trouxeram a maior lição de todas. Se eu queria mais qualidade de vida, era óbvio que eu deveria valorizar mais a qualidade do que a quantidade de coisas. E com isso, o processo de desapegar das coisas e me apegar a mim mesmo se tornou muito mais fácil a caminhada muito mais leve, muito mais tranquila. Tá entendendo? Tudo que eu fiz e que você também pode fazer foi um ato de amor próprio, que gerou tantos benefícios que eu nunca poderia imaginar. São poucos aqui que eu tô colocando no vídeo. Aqui eu citei apenas alguns, os principais. Te convido agora a juntar-se a mim, se inscrever no canal e continue comigo assistindo esses vídeos sugeridos, que vão te ajudar muito. Se cuida, meu amigo. Até semana que vem. E aí Tchau. 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 Tchau.